Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer beber que a vida é única, é única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu venho faz bagaçar nessa porra Que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Ligar pra nada não, que tá bom, tá pro som E quem não tá bebendo, bota fogo, tudo bom E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação, hoje eu sei que o som virou E quem diria logo nós deroeira, ré de vulcano Cheiro de prosperidade, andando de navi do ano Joga esses cabelo e vem, chega mais perto do meu colo, neném Joga esses cabelo e vem, se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba bem Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou Bate as taças, faz um brinde a quem é merecedor Pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor Quando achar que terminou, a festa apenas começou E meu desprazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa cor E não está solteiro, deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer, mas tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez E é nóis de novo, dez horas da manhã dos chinês Não deixe ninguém roubar as Fabris, esse é teu momento Melhor tá isento desse mundinho violento Certo é certo, é você mesmo, é quem faz o teu julgamento Tudo passa, faz outro gama, enfim, der tempo ao tempo Hoje ninguém dorme, tô na rua daquele jeito De arrasante na nave, com os graves tremendo o peito Bagaceiro, meio bandoleiro, eu e um parceiro Contribuindo pra essa cidade virar um puteiro Ontem pensei, pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver porque que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom, mas melhor ainda é fazer amor Eu e meu desprazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro, solta esse cabelo e vem Que hoje eu vi, faz bagaça nessa porra E não está solteiro, deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar As melhores músicas, só aqui no palco mp3.com barra DJ Mixer Perdi o sono outra vez E hoje esses caras pretas vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de... Com outra garrafa de...